Bora girar a nossa reportagem porque tem mais um flagrante impressionante chegando para as nossas equipes. Câmeras de segurança registraram o momento de um furto lá na região norte aqui do nosso estado. Dani Calçavara já aparece aqui na tela, ela que tem todas as informações. Mas pelo que eu entendi, Dani, os suspeitos mais uma vez deixando um prejuízo enorme para as vítimas, não é? Exatamente, Manu, dessa vez foi um aparelho de ar-condicionado numa loja de roupas infantis. Essa loja fica na rua Sergipe, que é bem aqui no centro de Londrina, muito tradicional de comércio nesse local. E aí os bandidos, um casal, um homem e uma mulher, eles se aproveitam, acabam usando a estrutura ali da loja ao lado para acessar a marquise desse estabelecimento e aí arrebentam um aparelho de ar-condicionado, eles derrubam ali no chão, arrancam toda a fiação, vaza gás. O homem, ele chega a subir nessa máquina para retirar tudo o que tinha de metal ali, principalmente cobre, né? Que esse pessoal fica atrás para conseguir vender. Aí a gente sabe que esse é um problema crônico já, a polícia mesmo já fez algumas operações aqui na cidade de Londrina para tentar encontrar os receptadores, quem compra esse material, porque é claro, só tem quem furta, se tem para quem vender, né? Agora o prejuízo todo, além dessa bagunça tremenda, ficou para o comerciante. E ele conversou com a nossa equipe, relatou que estava bastante desanimado, a gente tem visto aí com muita frequência arrombamentos, invasões em estabelecimentos comerciais na área central aqui de Londrina. O prejuízo de 5 mil reais, mais ou menos, e aí o comerciante ainda teve que correr para tentar proteger a sua loja ali. Às pressas, conseguiu ali um prestador de serviço para colocar uma concertina e fazer uma cerca elétrica em cima da Marquise para evitar que o outro aparelho de ar-condicionado também seja levado, Manu. E aí a gente vê os comerciantes gastando cada vez mais dinheiro para tentar garantir uma segurança do seu ganha-pão, do seu comércio. Agora a imagem impressionante, hein, Dani? Deles levando aí esse ar-condicionado e com certeza, como você falou, já tem alguém para receber porque esses aparelhos utilizados em comércio são aqueles bastante específicos, né? Maiores, mais potentes, mais caros também, como você falou aí. Então levando um aparelho e deixando um prejuízo para um comerciante que ainda, além do prejuízo por conta do aparelho, fica preocupado e gasta mais e mais dinheiro para tentar garantir a segurança do seu comércio.